Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial do curso Tecnologias na Educação e na Pesquisa. Lembrando que este curso é oferecido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba. Caso vocês queiram mais informações sobre este curso, sugiro que acessem o primeiro vídeo desta playlist. Hoje nós apresentaremos o Google Docs, que faz parte da suite do Google Drive, que foi criado em 2011, 2012. Antes de começarmos, caso vocês queiram, acompanhem os nossos canais de comunicação, o site da PRPG, a página do Facebook e o Instagram. Eles estão sendo atualizados constantemente, caso vocês queiram mais informações. Além disso, vale lembrar que é importante também que vocês se inscrevam neste canal e ativem as notificações, caso vocês queiram receber avisos de que foram postados conteúdos novos aqui relacionados a este curso. Então, vamos lá conhecer o Google Docs. Para criar um documento Google, você precisa acessar o Google Drive. Acessando o Google Drive, é claro que você não saiba como acessar, simplesmente clicar aqui nesse menu e selecionar esse item, Drive. Ele será redirecionado para o Google Drive. Inicialmente, há duas formas de você ter um documento Google. A primeira é criando ele aqui no Google Drive. E a segunda é caso você tenha feito um documento em um software de edição de texto e faça o upload dele aqui no Google Drive. Que ele ficará aqui na nuvem e você poderá fazer alterações nele. O que difere um documento nativo do Google Drive, que é um documento Google, de um documento feito em outro editor de texto é esse ícone azul aqui no canto esquerdo do documento. Então, você pode ver que ele tem um W. Significa que esse documento foi feito no Word e ele abre dessa forma aqui porque ele não é nativo do Google Docs. Para abrir com o Google Documents, basta você clicar aqui. Ao abrir o documento, você verá esse ícone aqui no canto, ao lado do nome, significa .docx, que é o formato desse documento. Isso quer dizer que ele não é nativo do Google Docs. Por isso que aparece esse ícone. Para transformar esse arquivo aqui num arquivo nativo do Google Docs, Basta você vir aqui na aba arquivo e selecionar essa opção salvar como documentos Google, que aí ele abrirá uma nova aba com esse documento em formato Doc Google. Essa é a forma caso você já tenha criado esse documento em outro editor de texto. Para criar o documento do zero, aqui na ativo do Google, basta você clicar com o botão direito e selecionar a opção Documentos Google. Clicando nessa seta, ele aparece se você quer criar um documento em branco ou com base em alguns modelos. Essa mesma opção, elas aparecem caso você aperte aqui nesse item de mais, com nome novo. Tanto para você fazer uploads, quanto criar outros documentos. Com base em um modelo, o Google oferece alguns modelos padrões para você utilizá-los. Aqui, modelo de currículo, observações, modelo de projeto, propósito e tal. Mas a gente vai criar um do zero. Aqui, essa é a interface do Google Docs. Aqui em cima você pode inserir o título do texto. E aqui você pode escrever, normalmente, o texto que você quer fazer. Vou colar esse texto padrão aqui, só para a gente ter ideia de como funciona. Nesse item do menu Arquivo, você tem as informações mais gerais quanto ao documento em si. Diria quanto à materialidade do documento. Tanto que você pode fazer, caso você já esteja finalizado esse documento, você pode fazer o download dele em algum desses formatos. Você pode abrir um novo documento. Pode fazer uma cópia desse documento, caso você queira. Pode renomear. Pode mover o arquivo onde ele está no Drive para outra página, caso você queira. Pode mover para a lixeira. Aqui você pode modificar o idioma dele, o idioma nativo do documento, caso você queira. Tem os detalhes sobre ele, informando onde é que ele está, quem foi que criou, qual foi a data, a hora. Você pode imprimir esse documento na impressora que você tenha configurado no seu PC. Aqui em configurações de página, você pode mudar a orientação, se você quer em retrato, se você quer em paisagem. As margens do seu documento. Você pode mudar também aqui o tamanho do papel, o tipo, se você quer em A4, se você quer em A3 e tal. E aqui você pode mudar a cor da página, caso você queira.